Oi gente, o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Hoje eu vou fazer para vocês uma dobradinha que fica muito, mas muito boa. Quem me pediu essa receita foi a Júnia Nascimento. Júnia, um beijo, espero que gostem. Vamos lá? Buxo, limão, linguiça, paio, feijão branco, bacon, água, alho, sal, colorífico, azeitonas, sachê de temperos e óleo. Hoje eu vou fazer uma dobradinha para vocês e vou ensinar do comecinho. A gente começa fazendo essa dobradinha pelo bucho. Aqui eu tenho dois quilos de bucho que eu já comprei limpo. Aqui na feira perto de casa já vende limpo. Nos mercados tem vários lugares que já vende limpo. Mas mesmo assim, mesmo vindo limpo, eu lavei um por um em água corrente. Eu vou colocar o bucho na panela. A gente precisa ferver esse bucho que é para tirar o cheiro dele. Ele não tem um cheiro agradável. Eu vou colocar rodelas de limão, limão com casca e tudo. Então é preciso que vocês lavem bem o limão. Se vocês soubessem quantas bactérias tem o limão, eu sempre lavo. Laranja também. Bom, eu lavo quase tudo, né? E vou cobrir com água. Isso de levar para o fogo e ficar serventando com o limão é para tirar o cheiro do bucho. E eu vou mostrar para vocês. A gente vai ferver, depois vai trocar essa água. E eu vou mostrando passo a passo para vocês. Esse bucho já está fervendo aqui por uns 20 minutos. Olha só como fica a cor da água. Muda, né? As impurezas do bucho, olha. Fica tudo na água. Eu vou escorrer esse bucho, vou jogar essa água fora. O limão também eu vou jogar fora. Vou colocar outra água e agora eu vou colocar um limão, tá? Em rodelas. Coloquei uma água limpa, vou levar no fogo novamente para ferventar. Vou colocar mais um limão, uma casca e tudo e vou deixar aqui. Ele vai aferventar, aferventar. Aí eu volto e mostro para vocês. O bucho está aqui cozinhando, aferventando. Essa é a segunda e vocês reparam que a água já não é tão suja quanto a primeira. Eu deixei aqui 20 minutos. Vou trocar essa água e vou colocar agora uma água limpa. Coloquei a água novamente. É a terceira água que eu tô colocando. Nessa última fervida eu vou colocar a tampa na panela e vou deixar cozinhar até ficar bem macio. Tem gente que coloca na panela de pressão e não faz esse processo de aferventar, jogar água fora. Faz uma coisa só. E eu acho que não fica legal. O bucho fica com cheirinho estranho. Então eu faço assim. Eu vou deixar ele amolecer na panela sem pressão, sem nada. E quando tiver macio eu volto e aí a gente vai começar a fazer a dobradinha. Esse processo que eu tô fazendo, vocês podem fazer um dia antes ou acordar bem cedo pra fazer. É demorado. Então dá pra fazer assim. Vocês um dia antes, prepara esse bucho todinho e no dia seguinte é só colocar no fogo. Quando vocês verem que o garfo entra assim, ó, com facilidade, é porque já tá bom. Agora eu vou jogar essa água fora, vou jogar as rodelas de limão também e vou reservar. Agora eu vou escorrer esse bucho, vou jogar as rodelas de limão fora e vou reservar. A dobradinha não é um prato difícil de se fazer. Embora pareça, né? Mas não é não. Ela é tipo a seijoada, você precisa preparar as carnes tudo antes, pra depois juntar. Aqui eu tenho a costelinha, feijão branco, lavado. Eu vou colocar na panela de pressão. Vou colocar o bacon e vou colocar água. Vou tampar a panela e vou levar pro fogo. Pegou pressão, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por dez minutos. Vou desligar o fogo e vou esperar a pressão sair sozinha. A costelinha eu coloquei na panela, cobri com água e deixei fervendo por dez minutos. Joguei a água fora e repeti o processo por mais duas vezes e reservei. A linguiça eu tirei a pele, cortei em rodelas, coloquei água na panela. Quando a água começou a ferver, eu coloquei a linguiça e deixei por uns cinco minutinhos e escorri. E aqui eu tenho o feijão que eu cozinhei com dez minutos, deixei a pressão sair sozinha e olha lá. Vocês podem ver que não tá completamente cozido, ó. Tá durinho ainda. É assim que eu quero. Vou colocar na panela o bucho, a linguiça e o feijão e vou deixar lá ferventando pra que eles agora cozinhem juntos. A costelinha ela vai começar a cozinhar, vai ficar macia e o feijão vai acabar de cozinhar junto. Então vamos lá, colocar tudo na panela. Aqui eu tenho uma panela bem grande, eu vou colocar o bucho, colocar a costela e vou colocar o feijão aqui por cima. Eu vou colocar a água e vou ligar o fogo. A gente vai precisar fazer caldo nessa dobradinha. Eu coloquei mais ou menos aqui uns dois litros de água. Vou acender o fogo e vou deixar aqui cozinhando como se fosse um feijão normal. Assim que levantar a fervura eu volto pra dar continuidade à receita. Mas vocês colocam água o suficiente pra cobrir todo o feijão. Assim que levantar a fervura eu volto pra continuar a receita. A linguiça eu só vou colocar na dobradinha quando ela estiver quase pronta, que é pra não ficar fervendo, fervendo, fervendo e perder todo o gosto. Começar a ferver, olha, eu vou colocar o colorífico pra dar uma corvinha. E senão ela vai ficar branca, fica feia. E eu já vou fritar o tempero pra colocar na dobradinha. Vou colocar aqui na panelinha o óleo e o alho e vou fritar. E eu vou dourar esse alho, não tem segredo nenhum. É como se eu fosse temperar um feijão. É só ir mexendo assim pra não grudar, ó. E ele vai dourando. Douradinho, olha que bonito. E eu já vou colocar ali na dobradinha. Eu vou colocar o sal, mas muito cuidado com o sal, porque a costelinha contém sal. Por mais que você tenha ferventado três vezes, ela ainda vai ter um pouco de sal. E a linguiça também contém bastante sal. Então eu vou colocar um pouquinho. E no final dá pra acertar esse sal. Eu vou colocar o sachê de temperos também. É opcional. E agora aqui é só tampar a panela e deixar engrossar. Bem simples, né? Vamos dar uma olhadinha pra ver como que tá ficando? De vez em quando precisa vir, dá uma mexida. Pra que ela não grude no fundo da panela. Porque senão vai começar a grudar e começa a ficar um gosto de queimado. Vamos dar uma olhadinha? Eu já vou acrescentar a linguiça. Olha só que bonito. Vou acrescentar as azeitonas. Tô colocando um pouquinho porque eu achei que eu tivesse mais na geladeira, mas não tinha. Mas pode colocar mais, tá? Bom, eu vou deixar aqui cozinhando mais uns 5 minutinhos. Aí eu volto pra corrigir o sal. Dá uma olhadinha, vê como que tá. Dá uma misturadinha. Ficou pronto. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha só, que delícia. Eu vou servir vocês agora. Tchau. 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 É isso aí. Essa aqui é de experimentar e eu tô aqui, tô salivando. Vamos lá? Vamos ver o que ficou? Eu vou logo no bucho. Gente! Nossa! Que delícia! Muito bom! Muito bom mesmo! Divino! Façam! Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, comentem bastante. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!